Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas e hoje nós vamos construir um filtro dos sonhos ou para alguns apanhadores de sonhos ou caçadores de sonhos ou um cata sonhos ou até um espanta pesadelos. Então, o nosso filtro dos sonhos vai ser no tema Joaninha, porque nós estamos na semana dos vídeos da Joaninha, ok? Então, o que nós vamos precisar aqui? Fita, pode ser fita mimosa, de uma cor só, cordão. Eu vou usar aqui, para enfeitar o nosso filtro de sonhos, uma peninha, ó. Na realidade, eu vou usar essas três aqui, são penas pequenas. Uma argola, essa argola, ela pode ser feita de arame ou de papelão, a pistola e a cola quente, caso a gente precise, já tá separadinho, tesoura. E como o meu tema vai ser Joaninha, eu já separei aqui uma Joaninha. Então, vamos começar esse projeto. Se eu usar mais algum material que eu não tenha mostrado aqui para vocês, durante o vídeo, eu mostro, ok? Então, bora confeccionar este filtro dos sonhos. Bom, nós vamos começar o nosso filtro dos sonhos, encapando esta argola aqui. E vamos usar esta fita de Joaninhas, tá? Então, a gente passa um pinguinho de cola, só para fixar bem a fita aqui, para ela não escorrer. E vai fazendo a volta assim. Ok? Então, vou fazer toda a volta e já venho mostrar para vocês, certo? Pronto, aqui está, pessoal. Já encapei com a fitinha. Olha, ficou assim. Agora, nós vamos fazer a teia de dentro do filtro, tá? Então, aqui eu tenho um cordão, ele é branco e tem um dourado junto. O que que a gente vai fazer? Nós vamos dar um nozinho aqui em cima, né? A gente determina onde vai ser a parte de cima do nosso filtro. E vamos dar um nozinho aqui. Pronto. Deu um nozinho. Esta ponta aqui, não se preocupem, deixem aqui, que depois a gente corta, tá? Nós vamos pegar esta parte aqui do cordão e vamos simplesmente puxar para o lado. A gente vai determinar o espaço que a gente quer, tá? Então, por exemplo, eu quero este espaço aqui. Então, com estes dedos, eu irei segurar, tá? E vou passar o restante do cordão por baixo da argola. E vou entrar na argola. Só que eu vou entrar na argola dentro deste pedaço aqui, tá? Então, ele vai formar tipo um nozinho, ó. Certo? Formou um nozinho. Aí, eu puxo, ajeito ele pra ele ficar mais ou menos onde eu quero. Olha, o espaço que deu entre os dois, as duas argolinhas, ó. Esta daqui e esta daqui. Então, agora, o que que eu vou fazer no outro lado? Fazer a mesma coisa. Eu vou calcular o espaço, mais ou menos parecido com este. Vou passar este cordão por baixo, dentro da argola e dentro do cordão que a gente colocou ali, ó. Aqui dentro, tá? Então, entrou aqui, eu puxo e, ó, vou ajeitar. Ok? E ele ficou assim, ó. Ajeito e acertei. Aqui tem um e aqui tem o outro. E vou fazer ele em toda a volta aqui, certo? Agora, tá? Aquele pedaço de cordão que a gente tinha deixado lá no início e este daqui, a gente vai dar um nozinho nesses dois, tá? Vamos aqui e damos um nó. Então, agora, a gente pode cortar este pedaço aqui. Pronto. Agora, pra continuar nessa teia, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer nessa parte interna. Só que antes da gente usou a argola, agora, nós vamos usar essa, esse pedaço de cordão aqui, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso cordão pra dentro do, da argola. Aí, por trás, nós vamos fazer um lacinho, ó. Fez o lacinho com o cordão. Este lacinho aqui, ele vai passar dentro daquele espaço, ó. Aquele cordão que a gente deixou um espacinho. Vamos puxar essa argolinha. Ela ficou uma argolinha, um lacinho. E dentro da nossa argola, tá o nosso cordão. Aí, a gente vai pegar o cordão e passar por dentro deste lacinho. E vamos puxar. Ele vai dar um nó no lacinho. A gente vai ajeitar o restante do cordão daqui, pra que ele fique como se fosse uma argolinha, tá? De novo, dentro da argola vai o cordão. Nas costas, a gente faz um lacinho com esse cordão. E vamos passar esse laço dentro daquele espaço de cordão que a gente tinha deixado. Passamos o restante do cordão todo dentro do lacinho. E puxamos, pra que ele dê um nó. Aproveitamos e ajeitamos o cordão ali, pra que ele fique direitinho. E aí, ele vai ficar assim. Agora, a gente vai continuar, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Aqui está. Olha como ficou. aí sobrou, né, o cordãozinho aqui, que esse daqui vamos cortar, ajeita, né, as cordinhas todas, e cada um vai ter o seu estilo também de fazer. Dá pra fazer coloridinho, né, a primeira de uma cor, a primeira volta de uma cor, a segunda volta de outra, e assim vai até chegar no meio do projeto, que fica também muito lindo. Bom, aqui, agora a gente faz mais, enfia, né, dentro do buraquinho do meio aqui, este cordão, passa por dentro de outro, né, do lado, e dentro dessa, desse lacinho que formou, e puxa, porque daí vai formar um nozinho. Como aqui, eu vou colar uma joaninha, que é esta daqui, então, eu não preciso me preocupar tanto no nó, que vai ficar aqui, tá? Mas, se vocês não forem colar nada aqui no meio, aí, cuidem pra que esse nozinho fique bem firme, pra que ele não se desfaça, ok? Então, eu vou cortar. E vou colar esta joaninha aqui. Isso aqui é um botão, então, eu tenho que tirar essa partezinha aqui do botão, pra colar a joaninha aqui, ok? Eu vou pegar outra joaninha, igual esta daqui, o mesmo processo, vou cortar esta partezinha aqui, que é do botão, ok? Agora, eu vou pegar a cola quente, o meio tá aqui, passo, cola em toda a joaninha, e colo aqui no meio. E vou fazer o mesmo com esta daqui. Vou colar em cima desta daqui. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer uma decoração com as peninhas. Eu tenho essas mistangas aqui, ó, que eu também acho que vai ficar bem legal. Colocar umas ensaninhas. E vou colocar um ganchinho aqui em cima, pra gente poder pendurar o nosso filtro dos sonhos, ok? Então, bora terminar a decoração. E aqui eu vou colocar um ganchinho aqui. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui está o filtro dos sonhos. Olha que graça que ficou. Então, o lado que ele girar, a joaninha vai aparecer. Coloquei as peninhas, coloquei um cordão dourado, junto com o branquinho que tem os fios douradinhos, as pedrinhas. Aqui na alcinha, aqui na alcinha pra pendurar, eu coloquei também um fiozinho dourado. Então, é isso pessoal, um filtro dos sonhos, bem legal, bem bonitinho e bem divertido de joaninha. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha. Se não é inscrito no meu canal, aproveita e já te inscreve. Convido os amigos também pra virem participar, pra virem se inscrever. E aproveita e ative o sininho aqui no canal pra que fique sabendo sempre das novidades. Ok, pessoal? Amanhã tem mais joaninha. Beijos, sucesso sempre. Tchau! 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 Tchau!